Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. O relatório da PF chega ao absurdo de afirmar que tropas estavam de prontidão. É isso mesmo. O relatório da Polícia Federal, que indiciou 37 pessoas por golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, aponta que o almirante Almir Garnier anuiu com a suposta articulação golpista, colocando inclusive as tropas à disposição. Garnier é almirante da esquadra e, à época dos fatos investigados, exercia o comando da Marinha do Brasil. De acordo com o relatório, mensagens apreendidas no celular do tenente Mauro Cid mostram conversa em que um contato chamado Risa diz Abre aspas Alt Garnier é patriota. Tinha um tanque no arsenal prontos. Fecha aspas Em resposta, o interlocutor diz que o 01, que supostamente seria Bolsonaro, deveria ter rompido com a Marinha, que o Exército e Aeronáutica iriam atrás. O print dessa conversa foi encaminhada pelo Coronel Sérgio Cavalieri Amaldo Cid. O ex-presidente Jair Bolsonaro resumiu todo esse relatório com apenas uma frase Abre aspas Isso é uma piada. Essa PF criativa do Alexandre de Moraes Fecha aspas Está mais do que claro que o sistema quer prender Bolsonaro de qualquer maneira. E Estadão se insurge contra Moraes e mostra que reviravolta em favor de Bolsonaro pode acontecer. É isso mesmo. Com todas as letras, o Estadão afirmou que a atuação do ministro Alexandre de Moraes Como relator de processos envolvendo Jair Bolsonaro e outros acusados na suposta tentativa de golpe de Estado Pode beneficiar o ex-presidente. Juristas consultados pelo jornal apontam que sua condição de vítima em algumas dessas ações Pode comprometer a imparcialidade e abrir margem para a anulação de decisões futuras. Para Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense O afastamento de Moraes fortaleceria a imagem do STF Abre aspas É de toda a prudência que o ministro se afaste da relatoria para que o tribunal não fique sob suspeita Isso preservaria mais a imagem da instituição Fecha aspas Já Walter Mairovic, ex-desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo Critica a doabilidade entre vítima e julgador no mesmo processo Abre aspas Como o Brasil vai ser visto internacionalmente com um juiz que é vítima e julgador Isso é estarrecedor para quem atua no direito processual Fecha aspas O ministro Alexandre de Moraes enviou na terça-feira para a Procuradoria-Geral da República O relatório que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas Por uma suposta tentativa de golpe de Estado O Moraes ainda tirou o sigilo do relatório A PGR vai emitir um parecer direcionado ao ministro Sobre a consistência das provas Para que haja denúncia ou não contra os investigados Se o ministro acatar as denúncias Cabe a ele direcionar o julgamento para o plenário Ou para uma das turmas do STF Segundo reportagem do jornal O Globo O Moraes planeja levar o julgamento para a primeira turma do STF Na qual poderia conseguir condenações unânimes E a Ordem dos Advogados do Brasil manifestou preocupação Com o devido processo legal durante a apuração Do suposto plano de assassinato de Lula, Alckmin E do ministro Alexandre de Moraes Em vídeo publicado no X O presidente da OAB, Beto Simonetti Pediu respeito ao devido processo legal E mantendo a coerência com a sua história A OAB reafirma o seu apoio inabalável As instituições da República e a Constituição Nós fomos a primeira entidade civil A reconhecer a legitimidade do resultado das eleições Em 2022 E também a condenar os atos violentos do 8 de janeiro E o atentado à bomba Ocorrido na Praça dos Três Poderes recentemente Nossa posição sobre esses eventos Permanece inalterada A Ordem reafirma também o seu compromisso inegociável Com o direito de defesa e o contraditório Que são pilares do Estado Democrático de Direito Justiça não se faz com condenações sumárias Nem fora do devido processo legal É preciso ainda que haja respeito absoluto Às prerrogativas da advocacia Que incluem o acesso aos autos O direito à sustentação oral E também ao sigilo de comunicações Entre advogados e clientes Oana, bom O presidente da OAB chama de atentado à bomba A gente não sabe muito bem Porque cadê as perícias Aparentemente eram fogos de artifício Tinha lá uma bomba caseira Mas está aí a dizer que foi um atentado E Ana, mas essa OAB Eu vou dizer um negócio para você, né? Eles já tinham que ter se manifestado Contra todos os arbuzos Os arbítrios, as ilegalidades E insistentemente Há muito tempo Há muito tempo, Lacombe Eu peguei o nome do Beto Simonetti Essa semana no Sem Filtro E repeti bastante Porque agora eles vão tentar Simplesmente passar uma borracha Não, imagina o dólar batendo, né? Bateu 6,11 Caiu depois, mas chegou a bater 6,11 Às 10,15 da manhã de sexta-feira E tem muita coisa que lá atrás Que ele precisa se manifestar Porque essa Sabe aquela coisa de jogar o milho Assim para as galinhas no quintal? Parece que é isso Ah, vou jogar aqui um pouquinho Para vocês ciscarem aqui um pouquinho Vou marcar aqui o meu território Olha, o Costa disse Quantos jornalistas Que estão sem passaporte Constantino Paulo Figueiredo Guilherme Fiúza Alan dos Santos Nós temos ex-deputados Presos inconstitucionalmente O Daniel Silveira, por exemplo Que recebeu a graça presidencial E recebeu também A manifestação da PGR Da subprocuradora Lindora Araújo Dizendo que a graça constitucional É, vejam vocês Constitucional E que ele devia estar solto No entanto, ele está preso Nós temos o Felipe Martins Ninguém sabe por que foi preso Seis meses Foi preso seis meses Porque teria saído do Brasil Mas até aí qual é o crime Agora ele continua em casa De tornozeleira eletrônica Sem poder se comunicar com muitas pessoas Sem poder usar as redes sociais Sem poder dar entrevista Foi negada agora a ida dele Ao Congresso Para falar no plenário da Câmara Pelo crime de Qual foi o crime? Do Felipe Martins Ninguém sabe Ah, agora ele quis burlar A Polícia Federal Fingiu que foi Mas não foi Ou seja O roteirista Dessa trama No Brasil Perdeu a mão completamente E o senhor Beto Simonetti Vem falar platitudes Direito de defesa De quem? O senhor vai defender Doutor Beto, por exemplo O direito de defesa Dos advogados Ou só daqueles que fazem parte Do seu balaio Porque o doutor Paulo Faria Que é o advogado do Daniel Silveira Por exemplo Ele está cansado De reclamar Das prerrogativas dele Que são Canceladas Ignoradas Todos os dias Ele já está Em cortes federais Apelando Pelo amor de Deus Cortes Desculpa Cortes internacionais Apelando Porque A UAB Não fez o que tinha que fazer Senhor Beto Em 2022 Senhor Beto Nós fomos censurados Jornalistas Nós não pudemos Nós fomos proibidos Proibidos Pela equipe jurídica De uma empresa de TV De dizer que o Lula era Descondenado Corrupto Amigo de ditadores O Brasil Paralelo Foi censurada De um documentário Que nem havia sido lançado ainda Onde o senhor estava Senhor Beto Simonetti Então Essa coisa de falar Assim Pra marcar um território Zinho Não Eu falei Olha lá Tem um vídeo meu Dê nomes aos bois Senhor Beto Ninguém aguenta mais Essa covardia Que homens Como o senhor O senhor Porque esse vídeo aí Não vai apagar O silêncio de vocês Nos últimos Três, quatro, cinco anos Tem uma matéria Pra finalizar La Comba É tanta coisa Que vai passando Que vai passando Na cabeça Aqui da gente Que o sangue Até ferre Tem uma matéria Na revista Oeste Que mostra Alexandre de Moraes O Brasil não aguenta mais Essa ditadura Do judiciário Porque essa coisa De falar Os direitos Da defesa Isso aí não cola mais No Brasil De hoje Senhor Beto De 2024 Que tem presos políticos Pois é Pois é A Ana citou aí Flávio O Alexandre de Moraes Proibiu O ex-assessor Do Bolsonaro O assessor Para assuntos internacionais O Felipe Martins De participar De uma audiência Na Câmara A oitiva Seria por videoconferência Na Comissão De Relações Exteriores E Defesa Nacional E estava prevista Para quarta-feira E o Felipe Martins Seria questionado Sobre a suposta Viagem aos Estados Unidos Que motivou A prisão preventiva dele E que o Felipe Provou que não ocorreu Nos ofícios Enviados na terça-feira Ao presidente da Câmara Arthur Lira O Alexandre de Moraes Deu ordem A oitiva está vetada O ministro ameaçou Ainda prender O Felipe Martins De novo Se a videoconferência Fosse realizada O Felipe Martins Ana fez Uma publicação No X Que falava sobre isso Quer dizer O Felipe Martins Ele resolveu simular Uma ida aos Estados Unidos Em dezembro Por conta de algo Que foi descoberto Em janeiro de 2023 Quer dizer Ele saiu do país Sem sair É meio que David Copperfield Roudini E também É meio Nostradamus É meio Vidente Meio cartomante E assim A gente vai Flávio Aos trancos E barrancos Pois é Lacombe Tem um Maior poema Do T.S. Eliot Que é The Wasteland A Terra Devastada Começa justamente Falando de uma Cartomante Falando do Homem afogado E como que Tudo vai ser Renovado Justamente Porque Os mortos Vão se afogando Dessa água Vai surgindo Coisa nova O que a gente Tá vendo no Brasil Hoje É justamente Uma refundação Do país E isso é uma coisa Muito mais importante Do que as pessoas Estão pensando Porque assim Tal como a Constituição De 88 Ela foi criada Num momento Histórico Muito específico E por conta Deste momento Histórico Específico Que ela tem Essa configuração Ou seja Uma constituição Socialista Falando que Ah Os militares Não podem fazer isso Não podem fazer aquilo Não podem fazer aquilo Outro Em compensação Legislativas Executivo Pode fazer tudo Todo mundo confiando No judiciário Naquele momento Aí você vai lá Dar todos os poderes Para o STF Por muito tempo Isso aí funcionou Mas aí depois Eles começaram a perceber Ué É só a gente colocar Nossa gente No STF Pronto Resolvido Zoou todo o coreto Ali de novo Então assim Neste exato momento Nós estamos vendo De novo Uma refundação Do país E para isso Você precisa de um mito Tal como a constituição De 88 Foi Ó Nós somos As pessoas Que acabamos De sobreviver A uma brutalíssima Ditadura Só aparecendo Com a Alemanha De 33 E agora nós vamos Criar uma constituição Contra essa turma De lá Eles vão precisar Agora Talvez Ou criar uma nova Constituição Ou criar um arranjo Com essa própria Constituição Que é o que está acontecendo Até o presente momento Para você Para você ter poderes Para você ter poderes extremos Que já são supremos Feitos Feitos Aí Ficaram enchendo o saco Por seis meses Com ele provando Por A mais B Mais C Mais B Que ele não fez a viagem Aí agora Sai no relatório Da Polícia Federal Esse relatório É a primeira peça A ser divulgada Para essa refundação Do país Dizendo Ah, mas veja bem Já que ele não viajou A prova é que ele não viajou Ou seja As pessoas serão punidas Agora no Brasil Se elas fizerem Tomarem um copo d'água Ou se elas não tomarem Um copo d'água Ah, mas tomar um copo d'água Não importa E não importa Se você fez ou não Agora vai ser tudo Voltado contra você Aí O que é interessante Como você tinha falado Agora há pouco Que as pessoas Da esquerda Passaram décadas Aqui no Brasil Falando da anistia Total e restrita Eu lembro, por exemplo Que boa parte Da comissão da anistia Estava desenhando As pensões Que iriam receber No governo da Dilma Não faz muito tempo E eles estavam De fato Falando Olha, nós queremos Anistia ampla Como disse o Bolsonaro Para a gente Botou bomba Em avião Sequestrou avião Botou bomba Em shopping Inclusive Um dia eu trabalho Botaram bomba ali Essas pessoas Estão com anistia Agora E eles falavam Que eram contra a censura Agora Eu estou vendo O discurso Do estamento Burocrático brasileiro É sempre assim Nós defendemos A democracia Porque se nós Não tivéssemos Defendido a democracia Teria censura Teria perseguição política Teria presos políticos Não teria mais Não teria mais o devido Processo legal Não teria mais A divisão entre poder Espera aí Mas vocês fizeram Exatamente Tudo isso Por que que é importante Então no final Dando toda essa volta Que o Felipe Martins Não se pronuncie De maneira nenhuma Porque toda censura A gente sabe É uma censura Quando uma pessoa Com menos inteligência Está censurando Alguém com mais Inteligência Por que que o Felipe Martins É a pessoa mais Perseguida no Brasil Neste momento Porque não tem Brasília inteira As pessoas mais Poderosas Do hemisfério Não tem um Ali em Brasília Que tenha a capacidade De refutar Um único argumento De Felipe Martins Então ele vai ser A pessoa mais perseguida Do Brasil Ele foi preso De uma maneira Bizarra Ridícula A prisão mais Estúpida Da história 524 anos De história Do Brasil Justamente Para ele ser Mais inteligente Do que essas pessoas Que só tem Autoridade No sentido De autoridade Física do Estado De serem autoritárias Mas não terem Uma mínima Autoridade Intelectual E querem falar Em pacificação Do Brasil É E o ex-presidente Michel Temer Comparou O tumulto Do 8 de janeiro Em 2023 Em Brasília Aos protestos Contra a reforma Previdenciária Durante o mandato Dele E num evento Em São Paulo Temer lembrou Que na época As centrais sindicais Mobilizaram Protestos Que culminaram Em incêndios E tentativas De invasão Do congresso A gente fez Nesta temporada Acho que na temporada Passada Não me lembro Mas mostramos aqui Cenas Dessa destruição Desse ataque Que houve Em 2017 Houve outro Em 2014 Houve em 2007 Houve em 2006 Muito piores Do que a baderna Que houve Em 8 de janeiro De 2023 Mas naquela época Eram manifestantes Não era uma tentativa De golpe de Estado E tem lá As imagens Vocês procurem aí Em edições passadas Do 4x4 A gente fez aqui Uma compilação Montamos aí Várias imagens Do que houve lá Tudo comandado Por CUT Centrais sindicais GMST Partidos de esquerda Botaram para quebrar Botaram para quebrar Flávio Dino Inclusive na época Acho que ele era Deputado federal Ele publicou lá Hoje A voz do povo Será ouvida em Brasília E a turma Quebrando tudo Incendiando tudo Agredindo policiais Legislativos Foi um negócio Horrível E na Câmara Dos Deputados Um dos candidatos A presidência da Casa O Hugo Mota Afirmou que os parlamentares Estão divididos A respeito Do PR e da Anistia Ele defendeu A aplicação De uma punição Mais equilibrada Para os envolvidos No episódio E nós temos Que primeiro reconhecer Que o episódio Do 8 de janeiro Ele foi muito triste Para a democracia Foi um episódio grave Onde prédios públicos Foram depedrados Onde nós tivemos As instituições atacadas E nós não podemos Permitir que isso Aconteça novamente O Brasil É uma nação Onde as suas instituições Elas funcionam De maneira Muito firme E cada vez mais Nós temos que defender isso Poder judiciário Poder executivo Poder legislativo Então essa discussão Ela será feita No momento correto Mas penso também Que estender Penas de forma Muito Muito forte Para quem não estava Lá depedrando Também não é justo Com quem não estava Lá de fato Cometendo aquele crime Então esse será um tema Que o Congresso Na sua maturidade Irá discutir Mas sempre Visando e defendendo Que nós sejamos Enérgicos Para que episódios Como esse Não voltem a acontecer Consta É inaceitável Que as condutas Não sejam individualizadas Que você não tenha Ali a identificação Com as câmeras todas Que havia De o que cada um O que cada um fez Esse aqui entrou Invadiu Quebrou isso aqui Quebrou isso aqui Que respondam por isso Por depredação De patrimônio público Invasão de prédios Mas não Não tem prova de nada Fizeram esses julgamentos Fajutos Em lotes Então o mínimo Que se espera Seja quem for O novo presidente Da Câmara dos Deputados É que haja um posicionamento Para que de alguma forma Haja uma pressão Sobre o STF Que a gente tem visto Hoje no Brasil É muito assustador Sim, Lacombe Mas o deputado Bom, tudo bem Ele está em campanha Então ele deu aquela Morde a sopra Aquela tática bem tucana Encontrou uma certa dificuldade De falar a palavra Depredação Ou depredar Mas a verdade É que existem Outras formas De depredar Ou vilipendiar As instituições Por exemplo Quando o STF Atropela o poder Da Câmara Agora Finalmente Antes tarde do que nunca O atual presidente Senhor Arthur Lira Subiu um pouquinho O tom Em relação Ao que vem acontecendo Com por exemplo O deputado Marcelo Van Rattan Perseguido Perseguido Pelo sistema Pela Polícia Federal Do Lula Como disse o Flávio Dino Ele que incluiu O deputado Num inquérito E agora ele foi indiciado Pela Polícia Federal Por falar Na tribuna Com a sua Imunidade material Parlamentar Algo sobre Um delegado Da Polícia Federal Fábio Schor Que carece De explicações A conduta dele Ele deveria ser investigado E não o deputado Então está tudo Invertido no Brasil Quer ver mais conteúdos Como esse? Então inscreva-se Agora mesmo no canal E ative o sininho Das notificações Assim você não perde Mais nenhum conteúdo Que é postado Aqui no canal E também já deixe O seu like Para o Youtube Ajudar a divulgar O nosso trabalho Fico por aqui E que Deus abençoe a todos Brasil acima de tudo E Deus acima de todos